Ah cara, esse jogo é muito ruim, tenho que enviar o FedBuck Caraca, ele é novo Que legal Caraca, que nome eu dou pra ele, hein? Vou chamar ele de FedBuck Vamos ver o que o FedBuck faz É Que Que top é o FedBuck Caraca, ele é novo Yes